Tu compra uma máquina de cortar cabelo e recebe 12. Essa é a proposta da Gama Xero. Como assim, Ayrton? Vou te explicar. Calma. Calma. Salve, gurizada! Hoje vamos fazer o review da Gama Xero. Essa máquina é muito diferente do que a gente está fazendo o review hoje. Uma máquina com uma proposta completamente diferente de tudo que a gente trouxe no canal. Uma máquina modular que tu pode personalizar. Que vende ali com desenho na caixa 12 possibilidades. Mas eu acho que até mais se duvidar. Tudo que tu pode personalizar nela. Vamos mostrar tudo que vem dentro da caixa. Que é muita coisa, muita coisa. Quase o kit sobrevivência é muita coisa. Muita coisa. Vou mostrar tudo, mas antes não te esquece. Dá o like. Se inscrever no canal e... Largar o comentário aí. Que é muito importante pra gente aqui no canal. Pra gente continuar o nosso trabalho. Então bora pro unboxing. E estamos aqui com a caixa azul dela. Lembrando, eu já abri essa caixa. Já usei bastante a máquina. Ainda vou usar mais ainda pro resto do review. Então a caixa não tá novinha, tá? Já dei uma rasgada nela aqui. Ela não tá top 100%. Porque eu já abri. Mas botei tudo aqui certinho pra vocês poderem ver. A caixa azul, tá? Não é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Mas tem aqui todas as informações. 10 mil RPM. Motor chipado. A lâmina. Bem bacana aqui. Baixa o ruído. Bateria de lítio. Que entrega 120 minutos de uso contínuo. Tá aqui, ó. Tudo que vem na caixa, ó. Projetada. No dos Estados Unidos. Gama Itália. Então a gente consegue ver aqui, ó. Muita, muita informação interessante, ó. Vem lâmina de 45 milímetros. DLC Black. Diamond Carbon. Que eles colocam aqui de alto deslizamento. Ou seja, que ela tem alta rotação. Vem com três alavancas. Igual a gama Golden Gun. Pelo que eu tô vendo aqui. Então vem com a lâmina original dela. E mais duas lâminas. Sendo que uma delas não vem com o clique. Então tu pode deixar essa alavanca solta se tu quiser. Motor de 10 mil RPM, tá? Com o microchip melhorando para o aumento de potência do motor. Ou seja, quando tem resistência do cabelo, ele joga um pouquinho mais de potência. Então a potência máxima do motor é 10 mil RPM. Mas ele deve estabilizar. Ainda não testei o RPM, mas ele deve estabilizar em 9. E quando precisa, ele joga mais potência para manter sempre em 9. Bem bacana. Vem aqui, ó. Kit de limpeza e manutenção. Diz aqui que é de fácil regulagem a lâmina. Bateria de lítio de 120 minutos de autonomia com recarga de 105 minutos. Vem aqui suporte da lâmina regular ou stretch para personalizar o movimento da lâmina. Depois eu vou dar uma olhada melhor nisso aqui. E set de 8 pentes com 2 imãs, tá? Que eu vou dar uma olhada depois nos tamanhos. 2 imãs é bem legal. Além dessa máquina permitir a personalização. Mudar a cor dela. Isso é bem interessante. Vamos abrir, tá? Vamos abrir para eu poder mostrar aqui para vocês, ó. Sem mais enrolation, ó. Vem aqui, ó. Todas as possibilidades que dá para fazer com a X-Ergo, tá? Dá para te deixar prata com dourado. Dourado com... O que é isso aqui? Um cobre? Vou chamar de cobre. Dourado com cobre. Cobre com prata. Prata com prata. Golden com golden. Dá para misturar. Capa transparente. Capa preta. Capa... Vem muitas possibilidades, tá? Eu vou falar sobre isso depois. O que eu acho disso. Eu tenho uma opinião bem estranha, mas vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, aqui a base carregadora, tá? Muito bacana. Tem um pezinho, achei interessante. Já vou puxar a máquina aqui. Opa, quase quebrei tudo aqui. Essa aqui é a cor original que ela vem, tá? Ela vem nesse prateado aqui, ó. Performance microchipada, tá? Vem aqui, ó. Lâmina taper muito fina, tá? Já mostrando aqui para vocês. É uma lâmina taper extremamente fina. De cinco níveis. A alavanca. Um, dois, três, quatro, cinco níveis. Vem aqui. Dá para ver aqui o símbolo wax do microchip. Então, eu acho que esse X no nome é do microchip. Acho muito bonita. Dá para ver ali o motor magnético dela, ó. E vem nessa ergonomia. Que durante o review eu vou falar muito sobre essa ergonomia dela aqui, tá? O nome da máquina é Ergo, né? Não sei se tem a ver com ergonomia. Mas ela vem com essa pegada aqui. Que para muita gente pode ser muito confortável. Mas eu vou falar depois mais sobre ela, tá? Vem aqui também, ó. Duas capas. Vem essa capinha aqui. Que é um cobre. Meio... Meio róbio. Meio salmão, né? Acho que salmão é o nome dessa cor aqui. Vem a dourada. Tá aqui, ó. Vocês conseguem ver. É de plástico. Bem simples, tá? Bem simples. Não tem muito mistério. E aqui dentro, ó. Vem mais coisa do kit. Vamos lá. Vem manual, tá? Paita de um manual. Vem uma bíblia, tá? Uma bíblia aqui. Vem aqui tudo que vem, ó. Aqui, ó. Tem um QR Code. Que tu consegue olhar um vídeo que ensina como personalizar a tua máquina. Então, eu vou olhar depois. Porque eu usei ela standard. Mas para o resto do review eu já vou fazer essas personalizações. E aqui vem todas as possibilidades. Então, ó. Olha que bacana, ó. As possibilidades de alavanca, ó. As possibilidades do stretch, que eles chamam, né? Que é essa base aqui, ó. Que segura a lâmina. Que pelo que eu sei, aumenta o quanto abre a alavanca. Se tu mudar essa pecinha aqui, tu consegue abrir 4mm contra 3mm. Isso é muito interessante esse nível de personalização. Aqui vem, ó. Freestyle ou click. E vem aqui, no caso, a lâmina sempre a mesma, né? Mas é bem legal essa ideia do modular. E eu acho que isso é o mais legal dessa máquina. É o fato de tu poder personalizar ela no teu jeito, ó. Aqui vem as duas capinhas, ó. Que eu mostrei ali para vocês. Então, vem com a transparente, que já vem instalada nela. Vem uma prateada e uma preta. Para a gente poder personalizar. Minha crítica vai porque que não vem uma versão toda preta dela. Eu acho que eu deixaria ela toda preta, tá? Carregador. E aqui os itens de personalização. Já vou mostrar aqui para vocês. Só quero mostrar os pentes. O kit de pente que vem nela. É muito bom. Muito bom. Mostrar aqui para vocês. O kit, galera, eu vou demorar um pouco mais. Porque esse kit aqui vai ser o primeiro kit do canal. Que a máquina vai ganhar mais de 10. Eu vou dar um ponto extra, porque é absurdo. Eu vou ter que dar 11. Porque eu vou ter que dar um ponto extra, na verdade. Nota 10 mais 1. Que é absurdo. Tá? Vem aqui, ó. Pentes com double magnetic, né? Então ela vem com dois imãs. Não tem o perigo de um imã escapar. E tu acabar... Não, não tem esse perigo. Dois imãs garante segurança demais. Vem o pente meio. Vem o pente 1. Vem o pente 1,5. Vem o pente 2. Vem o pente 3. Vem o pente 4. Vem o pente 5. E vem o pente 6. E uma coisa bem elegante que essa máquina faz é... Colorido, mas só na escrita. Então os pentes são pretos. Ficam bonitos. Sem ser aquelas pentes coloridas. Roro. Eu acho horrível o pente colorido. E aqui não. É só no detalhe. Que facilita no dia a dia, né? Tu conseguir enxergar com bastante qualidade. A rapidez. Qual pente tu tá pegando. Para abrir o iniciante ajuda. E o encaixe é incrível. Muito bom. Ela dá um clique bem suave. Mas, mano, não sai. Tem que fazer força, ó. Fazer força pra sair. E quando vai puxado, puxa daqui. Sai tranquilo. E dá muita segurança pra te trabalhar. Eu gostei muito dos pentes. Pra mim, os pentes são os... Talvez os pentes de maior qualidade que eu já recebi. Tranquilamente, tá? E aqui vem, ó. Todos os itens de personalização. Então esse review vai ser bem bom. Porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Mas, ó. É bastante coisinha. Também vai perder, né? Ayrton, vamos cuidar. Tem também aqui, ó. Uma ferramentinha, ó. Mas, ó. Vem aqui para... Esses parafusos. Eu já vou colocar eles de volta pra não perder, tá? Vem os parafusinhos aqui. Que depois eu vou ver pra que que é. Como eu disse pra vocês, eu ainda não personalizei. E vou mostrar no vídeo aqui pra vocês, durante o review, como é a personalização. Mas, ó. Vem, ó. Aqui onde encaixa a lâmina de corte lá. Pra gente poder mudar o stretch. Tá? Que eu não sabia que o nome disso aqui é stretch. A gente chama normalmente de carrinho. A gente chama... Vamos ver se é stretch a partir de agora, tá? Que a gente consegue substituir esse preto que tá aqui, ó. É esse carrinho. A gente chama de carrinho porque literalmente ele desliza, né? Ó. Ele desliza lá pra frente. E vai pra trás. Então, ele vem personalizável aqui. Vem com esse prateado. Que depois a gente vai ver, ó. Aqui tá o limite dele, ó. Tá vendo, ó. Vamos dar uma olhada depois pra ver o que muda. Vem, além disso, ó. Lubrificante, pincel e duas alavancas extras, sendo uma dourada e uma prateada. E a prateada não vem, ó. Não vem com o clique. Então, ela não vai dar esse barulhinho, ó. Tá? Então, tu vai deixar uma alavanca solta, estilo... Estilo da UOL, né? Estilo da UOL. Eu prefiro com alavanca, né? Não vou usar sem. Provavelmente, eu deixo essa alavanca preta aqui. Eu acho que eu vou deixar, depois, na hora de personalizar a máquina, eu vou deixar ela toda rosê. Agora, uma coisa que eu não entendi, tá? É que no desenho dela... Ah, tá, galera. Isso aqui separa, tá? Essa parte aqui, ó. Tem dois parafusinhos aqui, ó. Dá pra tirar aqui pra te poder usar, por exemplo, prateado nela. Ou preto, que eu acho que vai ficar muito bonito. Ou o transparente. Eu acho que eu vou fazer um rosê preto aqui. Um rosê black. Ou um dourado black. Vou ver. Lavanca preta com um rosê. Eu acho que eu vou fazer depois. Pra deixar personalizado. O que eu não tava entendendo, porque aqui nos desenhos, ó. O pessoal tava usando aqui, ó. O rosê com transparente. O rosê com preto. Mas eu tava olhando aqui. Ué, mas como assim? Se o rosê e o dourado são uma peça única. Mas não é peça única. Tá aqui os parafusos, ó. Pra gente poder fazer a personalização. Isso, o unboxing, tá sendo um pouco mais longo. Porque eu tenho muita coisa pra mostrar aqui pra vocês, tá? Mas, realmente, a gama Ergo, ela vem com essa ideia de tu poder transformar a tua máquina. Poder personalizar a teu gosto. Então, em vez da gama pegar e lançar vários modelos de máquina. Não, ela pega e lança uma que tu transforma no teu gosto. Do que que tu prefere. Tu gosta de uma abertura maior. Tu gosta de uma abertura menor de alavanca. Tu gosta de alavanca freestyle. Alavanca solta. Tu quer mudar o visual, tu muda. Então, não é só o visual. Mas também no uso dela. Acho que, talvez, pra ficar mais incrível. Já que essa é a proposta. Até deixo aqui a ideia pra gama. Mandar uma lâmina fade. Então, de poder personalizar a lâmina. Porque é uma lâmina taper muito fina. Então, eu já acho que ela é muito boa, tá? Não vou mudar. Não vou mudar ela. Eu nem queria mudar. Mas, sei lá. Poderia vir isso. E, sei lá. Eu acho que poderia mudar um pouco a ergonomia dela. Porque é sempre igual a pegada. Então, poderia vir uma base. Que alguma coisa que deixasse ela mais reta. Sei lá. Mas eu achei muito legal. É uma proposta muito diferente do que a gente tá vendo por aí. Que a gama tá trazendo. A gama tá apostando nisso do barbeiro poder personalizar a máquina a seu gosto. Isso eu não vou criticar de jeito nenhum. Acho incrível. É muito legal vir essas peças pra te personalizar a tua máquina. Deixar a abertura maior, abertura menor. Alavanca com, sem catraca. Muito bacana. Pra mim, o kit é nota 10. Se eu pudesse, eu dava mais. Então, é nota 10 mais 1. Eu vou dar um ponto extra ainda no kit. Porque ele é além do kit, né? Ela vem já peças de reposição. Ela vem personalização. Ela vem muita coisa bacana. Então, não tem... Vem base. Porra, não tem... Os pentes são os melhores kits de pentes que eu já usei. O kit de pente dessa máquina é o melhor de todos. Assim, porque eles vêm coloridinhos. Vêm todos que tu precisa. Com dois ímãs. Então, dois ímãs é muito bom. Porque não tem perigo. Eu já critiquei muito pente magnético. Como, por exemplo, os antigos da Endes. Pente antigo, tá? Da Endes. Porque ele vinha um ímã. E esse ímã se soltou. E aí, comigo já aconteceu um acidente. De eu estar cortando o cabelo. E, de repente, o pente caiu. E o ímã ficou grudado na máquina. Isso é um risco que pode acontecer. E não vai acontecer com essa daqui. Porque vem dois ímãs. Então, não tem esse perigo. Se acontecer de cair um. Tem o outro pra... De ir fazendo ali o... O backup ali, né? Então, não tem esse perigo. Então, realmente, o kit é... Nota 10 mais 1, tá? Vai esse 10 mais 1 aí. Eu que faço. Eu que boto a regra. Tá? Porque, realmente, a maior diferencial dessa máquina. É esse kit gentesco. Só acho que as cores não me agradam tanto. Nenhuma das três cores é o que eu acho mais bonito, assim. Esse dourado é o mais bonitinho. Mas o prateado, eu acho que poderia ser preto. Se viesse preto, podemos personar... Mano, ele é muito legal. Preto, dourado... Sei lá. Mas cores melhores, assim. Mas eu não gostei das cores tanto, tá? Prateado, eu não gosto muito. Douradinho. Eu acho bacana. Mas vem um dourado meio estranho. E o rosê aqui é o mais diferentinho que eu vou fazer ele depois. Tá? Mas o kit, realmente, é muito bacana. O resto do review, porque eu já cortei ela nessa configuração. Mas eu vou mudar a configuração dela pra cortar mais cabelos. E depois no review, eu vou... Aqui, pra não ficar tudo chato aqui, beleza? Bora pro resto do review. E tá aqui ela, gurizada. Como vocês podem ver, numa cor diferente do unboxing. O que aconteceu? Eu personalizei ela. Que é uma das principais funções. E eu vou mostrar pra vocês, obviamente, como é que faz essa personalização. Bora mostrar como é que eu deixei ela desse jeito? Bora. Agora a gente vai personalizar. Tá? Vamos mudar um pouco o visual. E eu vou mudar também o suportezinho ali. O stretch, que ele se chamou aqui. Vou substituir ele também. Então a ideia aqui vai ser colocar o stretch novo, né? O carrinho. Vamos deixar essa parte, a capinha, preta. E vamos colocar essa aqui, a rosê, nela, tá? Então vamos fazer isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser substituir aqui, ó. Colocar o pretinho aqui na nossa capa rosê. Então vamos tirar esses parafusos aqui. Prontinho. Tiramos o parafuso. E desencaixamos aqui, ó. Tá? Se conseguimos tirar. Agora a gente vai colocar a pretinha no lugar. É só encaixar aqui. Deixa eu ver onde é que eu encaixo aqui, ó. Encaixar aqui, encaixar aqui, ó. Pronto. Só do encaixe, ela já fica bem firme, ó. Tá? Tem que dar uma puxada. Ó, fica um visual bem diferente, tá? Aí a minha ideia é misturar mesmo as coisas. Não sei se seria assim que eu usaria definitivo. O bom é que tu pode ir mudando, né? Eu acho que o dourado com esse preto vai ficar bem bacana também. O transparente eu acho até o mais bonito, né? Mas eu quero mudar. Vamos embora apertar os parafusos. Prontinho, trocamos aqui. Tá? Então, ó. Tiramos esse aqui. Daria pra fazer assim também, ó. Aí ficaria bem ridículo a máquina, né? Agora a gente vai tirar a capinha da máquina. Só tirar esses parafusos aqui, ó. E já vai sair. Então, bora. Retiramos quatro parafusos. Esses dois parafusos são maiores que os de cima. Só tem que tomar esse cuidado. E agora é desencaixar. Ó. Prontinho, ó. Já saiu. A gente consegue... Legal que a gente consegue ver a parte interna da máquina. O motor magnético. Dá pra ver muita qualidade na construção dessa máquina, né? Basicamente agora é só substituir. Colocar esse aqui no lugar. Só colocar os encaixes ali. E agora é colocar os parafusos de volta. Tá pronto, ó. Reparem como já mudou o visual completamente da minha máquina. Tá? Ficou muito bom. Agora a gente vai substituir o stretch dela, tá? Então, vamos primeiro tirar a alavanca. Daria até pra gente trocar a alavanca aqui. Mas eu realmente não quero colocar outra alavanca aqui. Porque a dourada não vai ficar nada a ver. E a prateada é igual essa preta. E essa preta combina muito mais. Tá? Retirei aqui. E vamos tirar aqui também a lâmina. Legal é que essa ferramenta serve pra tirar tudo. Deu. Já saiu. Colocar a lâmina pra cá. Beleza. Vamos substituir agora o carrinho. Só puxar ele aqui pra baixo, ó. E colocar o outro no lugar. Prontinho. Já encaixamos. Agora vamos colocar isso aqui de volta. Só encaixar buraquinho com buraquinho ali, ó. Colocar de volta aqui. E apertar a lâmina. Essa parte, pra quem já tá acostumado a abrir máquina, barbada, né? Que é o que a gente já faz no nosso dia a dia. Agora vamos encaixar a nossa lâmina. Agora vamos encaixar a nossa alavanca, ó. Lembrando que isso aqui fica aqui dentro, tá? Isso aqui é o que dá o clique na alavanca. É isso aqui, tá? Tem que colocar ele aqui, ó. A parte mais fininha pra dentro dele, tá? Isso aqui sempre cai na hora que tu vai fazer o encaixe. Tem que colocar aqui, ó. E agora é só apertar de volta. Vamos apertar tudo. Estamos com a regulagem já pronta aqui, ó. Da alavanca. Agora eu vou terminar de apertar ela. E agora eu vou... Só regular a lâmina porque a regulagem eu perdi, tá? E tá pronto. Regulamos de novo, ó. Estamos aqui com a alavanca já nova. Um pouquinho apertada. Deixa eu aflochar só um pouquinho. Aí temos a alavanca, ó. Um, dois, três, quatro, cinco estágios. Ela tá abrindo mais agora, eu acho, tá? Tá bem legal, bem legal. O visual eu achei até que ficou... Eu já tinha enjoado do prateado, né? Ficou um visual diferente. O que vocês acharam? Essa é a grande diferença dessa máquina. Da Gama Ergo. Essa possibilidade de tu poder personalizar ela. Então agora eu vou usar ela dessa maneira aqui. A principal mudança foi o carrinho. Vamos ver que diferença deu. Lembrando, comprou a máquina, vem aqui, ó. Tu lê aqui o QR Code com o teu celular e tem uma série de vídeos mostrando como faz a substituição de cada um deles. É um vídeo que tem o título italiano, porém o vídeo é sem áudio. É o cara mostrando, então. Funciona perfeitamente. Uma curiosidade. O cara substituiu aqui uma lâmina, no vídeo da Gama mesmo, por uma lâmina da Endes. Achei bizarro um vídeo oficial da Gama substituindo a lâmina por uma de outra marca. Achei muito louco. Você deu uma olhada lá no primeiro vídeo desse QR Code, tá lá o cara substituindo a lâmina por uma lâmina da Endes. Mas eu acho que é pra mostrar que ela é compatível com qualquer tipo de lâmina. E isso eu achei bem, bem legal. Então, bora testar ela com essa nova configuração aqui de carrinho. Ver que diferença deu na hora de cortar o cabelo. Tem um milímetro a mais na abertura de lâmina, né? Então basicamente é isso que vai mudar. Eu acho que esse carrinho é um pouquinho mais longo. Mas eu não tenho certeza qual dos dois é o mais longo, tá? Eu vou testar agora pra ver. Beleza? Vamos continuar fazendo os testes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gurizada, bora falar sobre a Gama X Ergo, tá? Como vocês puderam ver no quesito de kit, ganhou 10 mais 1, impossível a nota não ser essa. A máquina é incrível. Nesse quesito ela é maravilhosa, maravilhosa, incrível, delícia. Então a nota foi 10 mais 1, mas agora vamos falar sobre o resto. Vamos dar nota pro resto das coisas e bora falar. Vamos falar sobre a qualidade de construção dessa máquina, como vocês podem ver aqui. Ela não é a máquina também com o material mais premium do mundo. É uma boa qualidade, mas é um plástico, né? Um plástico meio fino até. Aqui é incrível. Aqui a parte de trás é maravilhosa, que é a parte fixa. Mas a parte que tu personaliza dá pra ver que não é a mesma qualidade. Eu imagino que seja justamente porque ela dá pra personalizar. Talvez ela ficasse muito cara se tudo fosse nesse nível de qualidade. Então imagina, mandar 3 cores diferentes, 3, 4 capinhas dessas, várias alavancas. A alavanca é um material simples. Então ela ficaria talvez muito cara. Mas ela é uma boa qualidade de construção. Eu vou dar nota 8 pra qualidade de construção. Não dou uma nota maior, mas também, mano, uma máquina personalizável acaba tendo que pagar o preço, digamos assim. Que é essa personalização dela. Então nota 8, em quesito de qualidade de construção. Em quesito de design é quesito de gosto, tá? Design é gosto. Eu já vou avisando que eu vou dar uma nota 8. Nossa, Ayrton, mas é uma máquina bonita. Eu acho ela bonita. O fato de poder personalizar salva um pouquinho mais, que tu pode botar na cor que tu quiser, do jeito que tu quiser. Mas eu não acho uma máquina linda, espetacular. Eu acho o formato bem esquisito. Parece, pra mim... Ayrton, vai falar bobagem. Vou falar bobagem. Mas parece um órgão sexual, né? Parece um órgão sexual balançando aqui, ó. Tá? E em dois jeitos parece um órgão sexual, tá? E parece meio que um brinquedo erótico. Porque se tu olhar aqui, ela tem até as texturinhas e tudo mais. Então, ó, várias texturinhas. Então, pode ser uma outra função que tu possa achar pra tua máquina, tá? Então eu acho ela esquisita. Eu não acho ela muito bonita. Não acho nem mesmo as cores tão bonitas. Eu acho que faltou uma capa toda preta. Teria deixado ela mais bonita. Mas não, tu é obrigado a dourado, prata e esse rosê, meio que cobre aqui dela. Que eu acho que nenhuma fica tão bonita assim. Nenhuma fica espetacular. Acho que deveria ter umas capas coloridas, porra. Uma capa vermelha, uma capa branca, uma capa preta. Agora não, vim só nessas cores metalizadas. Não gostei tanto. Nota 8. Não é uma máquina feia, mas também não é uma máquina mais bonita que eu já vi. E agora eu vou falar sobre a ergonomia dessa máquina, que é um ponto um pouco polêmico. Tá Ergo no nome, né? Aí tu imagina, não, a ergonomia deve ser o forte dela. Mas existe uma questão muito importante que eu tenho que falar. O quesito de ergonomia dessa máquina, o que tu vai achar dela, isso aqui é óleo, tá galera? Vai depender muito, muito, muito da tua pegada. Se tu tem uma pegada mais aqui, tu vai adorar. Se tu tem uma pegada que nem a minha, que é um pouco mais pra frente, tu não vai te adaptar tão bem, talvez. E qual é o lance, tá? Qual é que é o lance? Essa máquina é feita pra te usar aqui mais embaixo, a pegada mais embaixo dela. Tu vai ter um balance, tu vai ter um flow de máquina muito bom. Por isso mesmo, o paint dela, né, vem com imã duplo, que dessa vez, dessa maneira, tu coloca aqui e esquece. Ela dispensa aquele dedo aqui. Então não é pra essa pegada, tu tem que pegar aqui embaixo, confiar no imã duplo, que é bem confiável, e fica tudo na mão. Tá? A alavanca fica na mão, o botão fica na mão, e o balance da máquina, o flow de corte, na hora que tu começa a bater máquina, fica muito confortável. Então, no primeiro momento, eu não tava gostando, eu tava achando muito ruim, porque aqui, distribuição de peso não fica bom pra usar assim. Então, se tu já tem essa pegada aqui embaixo, eu acho que tu pode dar uma nota 10, é incrível a ergonomia. Agora, se tu tem uma pegada que nem a minha, que é mais em cima, eu dei nota 7. Realmente, eu tive que me adaptar à máquina. E eu não gostei tanto, assim, não achei a ergonomia fantástica. Eu já usei máquinas com ergonomias melhores, e eu não gostei disso de eu ter que me adaptar à ergonomia da máquina. Não é uma ergonomia ruim. Eu não me adaptei tão bem. Então, quesito de gosto pessoal, ela te obriga a usar sim, digamos assim, né? Então, eu não gosto de uma máquina que te obriga a usar de uma determinada forma. Então, nota 7, mas aí depende da tua pegada, tu pode aumentar a nota aí na tua cabeça pra 8, pra 9. Vai de gosto pessoal. E bora falar sobre o peso dela. Ela pesa 305 gramas, vamos pesar aqui? Peguei minha querida balança só pra vocês conferirem aqui. 305 gramas, se eu não me engano. Tá? Zero, vamos botar aqui. 303 gramas. Ela varia, é, varia de humor essa minha balança. Só 304, deixar um pouquinho mais, ó, botar meu dedo aqui. 305, meu dedo pesa mais. Então, ela é 305, 304 gramas. O que faz essa máquina não ser pesada, nem ser leve. Eu coloco uma nota 8, não fica naquelas máquinas de 240, 250 gramas, mas também tá longe das máquinas de 350, quase 400 gramas. Meio quilo que a gente anda vendo, né? Né, senhora W Mark? A 9000, né? A NG 9000 pesa meio quilo. É loucura. 303 gramas, tá muito bom. Nota 8. E agora eu vou falar sobre a lâmina dela, que é muito legal. Vem escrito na caixa que é uma de Diamond Carbon, a lâmina. Muito top, cara. Como vocês conseguem ver aqui, é uma lâmina taper. Bem fina, tá? Bem fina. Acho um pecado não vir uma outra lâmina. Porra, a máquina é toda personalizada. Custava mandar uma lâmina fade? Porra, é uma característica que muda muito a máquina. Então vem um monte de coisa. Porra, não me manda tanta alavanca, tanta coisa. Me manda, porra, a lâmina. Que é o que vai mudar bastante o corte. Só vem com a taper. É uma boa lâmina, tá? A lâmina é top. Não tô falando mal da lâmina de jeito nenhum. A lâmina é um dos pontos altos. Tem um corte muito bom. Tem um zero gap brabo que tu consegue dar. A lâmina interna, vocês podem ver, ela vem esse padrão gama meio diferente. Ela é bem pequenininha, ó. Mano, desliza muito bem. Mano, que lâmina top. Nota 9 pra lâmina. Eu adorei a lâmina. Só não dou 10 porque não é fade, que eu prefiro um pouquinho mais de fade. Sei lá, eu acho que ainda da JRL é um pouquinho melhor. Mas, mano, é fantástica essa lâmina. Fantástica mesmo. Top. Adorei a lâmina. E falando em lâmina, temos que falar da alavanca, tá? Como vocês puderam ver antes, eu mostrei pra vocês. Ela é personalizável, vem três diferentes. Sendo duas com clique e uma freestyle sem o clique. E, cara, eu gostei da alavanca, é cinco estágios, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Mas não tem a melhor transição do mundo. É aquele tipo de alavanca um pouco mais travada, que às vezes tu vai dar o clique e ele vai dois de uma vez, sabe? Acontece direto. Principalmente aqui nos dois últimos, ó. É direto eu acabar dando dois sem querer. Não tem a transição mais limpa, ó. É meio... Meio brinquedo quebrado, sabe? Mas não é ruim também, tá? Eu vou dar uma nota 9. Eu só não dou nota 10 porque nota 10 eu dei pra Megadon. Eu dei pra JRL, eu dei pra Mad Show M10 Plus. Que tem uma transição maravilhosa, incomparável. Como a gente pode ver aqui a Megadon, aqui, ó. Olha a transição disso aqui. Tu não erra nunca o clique. É maravilhoso, suave. E aqui não, ó. Tá? A gente tem um clique bem mais pesado. Sem essa suavidade, por exemplo, que a Megadon entrega na Megadon. Então, nota 9, não é nota 10. Mas não é uma alavanca ruim. Cinco estágios é sempre legal. E bora falar sobre a potência dessa máquina que é maravilhosa, tá? Ela entrega 9.000 RPM fixo. O motor é de 10.000, Ayrton. Sim, o motor, ele entrega até 10.000 RPM. Mas ele tem um microchip que faz estabilizar em 9. Em vez de tu ter um motor de 10.000 RPM, que quando corta cabelo cai pra 9, quando tá fazendo alguma coisa... Mano, eles não... Estabilizam em 9. De essa maneira, dura um pouco mais a bateria. E o RPM é sempre estável. Com ou sem resistência de cabelo. Então, bora medir o RPM dela. Já coloquei óleo, tudo certinho, bora. Então, bora medir aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Ela crava em 9.000, e daí não sai mais. Isso é devido ao microchip dela, tá? Essa variação que tá dando, galera, não é da máquina, tá? É o meu medidor que tá variando, mas ó, ela é 9.000, cravada, tá? Cravada. É fantástico. É incrível. Isso é uma qualidade da máquina maravilhosa. Tu tem uma máquina que não oscila nada no RPM... Mano, é maravilhoso. É um trator, o bagulho é brabo. É um trator, ela... Por onde ela passa? Tem cabelo? Sai, meu amigo. Sai, porque é muita potência. E o microchip garante que ela estabilize sempre em 9.000. É maravilhosa a potência. É nota 10. Não tem como não ser nota 10. É um dos grandes diferenciais, junto com a lâmina dela e a personalização. Com certeza a potência, esse trator que essa máquina é, merece destaque. É simplesmente incrível. Nota 10, Gama Xero. Gama, nota 10 para você. Mas, claro, máquina de um motor magnético como essa aqui, gasta bateria. Então, eles não especificam quantos RPM tem, mas ela entrega 2 horas de bateria. Então, tem máquinas que entregam 4 horas, 3 horas. Aqui entrega 2 horas de bateria. Não é uma bateria horrível, é uma bateria boa. Nota 6, seria nota 6. Mas eu vou dar nota 7 por causa da base, que acaba não sendo um problema a bateria. Tem a base, terminou de cortar, tu bota na base. Sempre vai ter bateria. Não precisa te preocupar com bateria nessa máquina. E bora medir o ruído dela, o motor magnético de 9.000 RPM, deve ser uma barulheira gigantesca, tu deve estar te perguntando. Pior que não. Bora medir aqui. Então, como vocês conseguiram ver, 79 decibéis, nota 8. Um bom barulho. Conheço máquina com menos RPM, bem menos RPM, que faz muito mais barulho. Então, barulho bem tranquilo. Isso se deve à boa construção da máquina, tem que estar bem lubrificada. E também pelo microchip, de não fazer esse motor oscilar. Como o motor não oscila, não fica variando 10.000 RPM, 10.100, 9.800, que acaba gerando vibração e desequilíbrio na máquina. Não, como ela estabiliza sempre a mesma coisa, garante ainda mais, menos ruído. E a boa construção da máquina, por mais que sejam materiais simples, garantem um barulho baixo. Claro, ela faz barulho, tá? Não é a máquina mais silenciosa que eu peguei, mas está longe das mais barulhentas. Então, a nota da nossa gama X Ergo, vou pedir para o editor colocar o card aqui do lado, tá? Qual vai ser a nota da gama X Ergo? A nota final é 84. Eu acho incrível, é uma máquina maravilhosa, que entrega tudo o que promete. Acho maravilhosa. O 84, eu acho que nem representa tudo o que eu gostei nela, porque os pontos que eu tirei pontos dela, como a ergonomia, depois que tu te adapta, eu tive que tirar pontos porque não é uma ergonomia para todo mundo. Mas depois que tu te adapta, mano, vira uma ergonomia nota 10, nota 9, fica incrível. A bateria, que eu dei nota 6, dei um pontinho extra pela base e nota 7, também não é um problema, porque ela tem base. Então, mano, ela é uma máquina que não tem grandes problemas, é uma máquina muito boa. Eu só não acho ela bonita, isso eu não acho. Mas é uma excelente máquina. A gama, para mim, acertou em cheio na gama X Ergo. Uma boa máquina, só tem que te adaptar com essa pegada dela. Depois que eu me adaptei, melhorou. Mas, mano, se tu busca isso para ti, claro, qualidade, gama, a máquina, você sabe, projetada nos Estados Unidos, uma marca italiana, é muito bom. Claro que tem um preço um pouco mais salgado, mas tem qualidade, entrega muito, tá? Para quem gostou muito da gama Golden Gun, aqui é uma gama Golden Gun sem aquele corpo bizarro. E, realmente, eu gostei bastante. Ponto positivíssimo para a gama X Ergo. Caso tu queira comprar, eu estou deixando o link de compra na descrição, tá? Tem um ali para te comprar, ele vai falar com o pessoal no WhatsApp para te vender a gama X Ergo, uma máquina incrível, que eu gostei muito mais, mas requer uma adaptação, tá? Quando eu comecei a usar, não estava gostando tanto, estava esquisita a pegada. Depois de uns seis cortes que eu comecei a jogar a mão para baixo, eu ia pegar aqui embaixo, então. E aí eu comecei a me adaptar a isso e aí comecei a gostar dela. Depois que tu te adapta, mano, uma excelente máquina. Então, se tu gostou da gama X Ergo, não te esquece de se inscrever no canal, dar o like, que é muito importante para eu continuar trazendo conteúdos aqui no canal Barbeiro de sucesso. Espero que vocês tenham gostado dessa máquina. Esse review deu um trabalhão. Estou há meses com essa máquina. Meu trabalho! Então se inscreve, me ajuda demais. E compra pelo link na descrição que tu ajuda o canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. A gente se vê no próximo review no canal Barbeiro de sucesso. Valeu e fui!